Passando por aqui para dar uma dica super bacana para você que gosta de estar sempre bronzeada assim como eu ou então que quer se bronzear para um evento especial ou para ir para a praia e já chegar prontinha na praia no final de semana afinal já era a gente se atirar no sol, não é gente? Todo mundo sabe os malefícios do sol e é para isso que a gente faz uso desses bronzeadores artificiais que são testados dermatologicamente, eles são aprovados pelos dermatologistas e que não tem problema nenhum. Eu uso o Tropic Sun, o Tropic Sun que é um produto que deixa uma cor super natural tem um cheirinho muito bom, ele seca na hora da aplicação e a gente toma banho depois de 8 horas e está com aquele bronzeado lindo o Tropic Sun vem nesse frasco que vocês estão vendo e esse frasco rende 6 a 7 aplicações ele custa R$ 89,00 e a gente aplica em casa mesmo ele vem com um pincel aplicador aonde a gente mesmo passa super fácil seca na hora, não transfere e garante um bronzeado super natural por uma semana e aí e aí e aí